No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas desse mês na Shein e na Renner. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Vanessa, seja muito bem-vinda ao meu canal. E se você gosta de moda, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder, que eu trago vídeos três vezes na semana, tem vídeo de comprinhas, provador na Zara, provador na Renner, vídeos de como você usar suas peças de formas diferentes, looks do dia. Então tem bastante conteúdo aqui de moda pra vocês. E agora sem mais delongas, vou mostrar as minhas comprinhas. Não comprei tanta coisa, eu comprei apenas duas sacolinhas aqui da Shein e da Renner. Não foram compras assim tão expressivas. Na Renner eu escolhi algumas t-shirts, eu gosto muito das t-shirts da Renner. Pra quem me acompanha aqui nos vídeos de looks da semana, que eu trago toda semana aqui pro canal, sabe que as t-shirts da Renner são as minhas prediletas. E eu acabei comprando de outras cores pra diversificar um pouquinho meus looks, fazer outros looks pra vocês também. Então vou começar já com a sacolinha da Renner, que é pouca coisa, pra vocês verem. Eu comprei essa t-shirt aqui nesse azulzinho, um azul assim mais puxado pro tom de jeans. Eu tenho uma outra t-shirt dessa aqui, mas é um azul assim um pouquinho mais Tiffany. Então essa aqui é um azul um pouco diferente. Gosto muito dessa marca aqui da Marfino, principalmente por ela ter algodão pima. O algodão pima é um algodão assim de ótima qualidade, ele fica super gostoso no toque. Você sente já a diferença de um algodão pima pro algodão normal. Claro que o algodão normal também é ótimo pra usar no verão. É um tecido natural, então você consegue transpirar com facilidade. Expliquei já sobre isso no vídeo de tecidos essenciais pro verão. Vou deixar aqui nos cards pra vocês. E a escolha dessa vez foi essa t-shirt aqui de decote V. Eu sempre pego esse modelinho aqui no tamanho PP, que eu acho que fica mais certinha em mim. Não gosto de usar t-shirts assim tão ajustadinhos no corpo. Eu gosto mais dessa modelagem mais solta no corpo. Essa aqui, então, ela custou R$ 49,90. De vez em quando ela entra na promoção, fica R$ 39,90. Mas é bem difícil achar essa peça na promoção, porque ela esgota muito rápido. E aqui pra vocês verem, ela vem com essa etiquetinha dizendo que é algodão pima. É um algodão um pouco mais nobre. Então a Renner tem algumas opções de cores também. Eu tenho dessa no branco, no preto, no amarelo, no verde, no azul. Tenho várias porque eu uso muito no meu dia com calça social de alfaiataria. Fica super bonitinha, com calça jeans. Enfim, dá pra você usar de diversas formas. E eu também comprei outras duas t-shirts, mas uma modelagem um pouquinho diferente. Graças a Deus, a Renner também tá fazendo essas blusinhas em algodão pima. Agora com um decote redondo, como vocês podem ver. Ele chega a quase ser um decote canoa, porque ele é mais abertinho. Então ele não fica aqui sufocando no pescoço. Pra quem tem um pouquinho de agonia com decote redondo, essa aqui é uma ótima opção. Então essa aqui é nesse tom, assim, de café com leite, que tá super em alta. É uma das minhas cores, assim, prediletas. Mesmo antes dela tá em alta, porque eu acho super chique, super elegante. Muito fácil de combinar essa cor aqui com várias peças. Só que essa aqui tá um pouquinho mais barata. Ela tá custando R$39,90. E essa aqui eu já escolhi no tamanho P. Porque eu achei que o PP ficou muito justinho, assim, no meu corpo. Então a modelagem dela é um pouquinho mais estreita. Por isso escolhi ela no tamanho P. Mas eu provei ela também no tamanho PP. Vou deixar nos cards aqui o vídeo de provador na Renner que eu fiz. Provando as duas opções. Se você gosta de uma blusinha, assim, mais certinha no corpo, mais ajustadinha. Talvez o PP já sirva pra você. Se você tiver mais ou menos as mesmas medidas que eu, você já pode se basear. E também peguei essa versão aqui, nesse rosinha claro. Super bonitinha também, bem delicada. Como vocês podem ver, ela tem a marcação aqui, ó. Do algodão pima também na peça. E dá pra você identificar se realmente é uma blusinha, assim, de algodão pima ou não. Ela tem o mesmo decote daquela nude ali que eu mostrei pra vocês. E o valor dela também foi o mesmo, R$39,90. E eu peguei essa aqui no tamanho P. Então gostei dessas três compras. São t-shirts, assim, bem básicas pra usar durante o dia a dia. Dá pra usar em diversas ocasiões. Eu gosto bastante de ter várias peças dessa no meu armário. E agora eu vou abrir com vocês aqui a sacolinha da Shein. Lembrando que eu comprei peças, assim, bem básicas. Eu comprei acessórios pro cabelo, pra mim e pra minha filha. Justamente pra testar. Porque é a minha primeira compra na Shein, então nunca fiz essa compra. Não sei como é que é a qualidade dos produtos. Como é que é a entrega, se é confiável ou não. Por isso eu resolvi fazer uma compra, assim, prévia de algumas coisinhas que eu já tava querendo pro cabelo. E testar como é que funciona essa loja. Vejo muita gente falando bem. Vejo muita gente fazendo, né, vídeos de comprinhas na Shein. Então vamos lá que agora eu tô ansiosa pra ver como é que são essas peças. Eu comprei arquinhos pro cabelo. E esse aqui eu gostei bastante. Ele vem um trio, assim, ó, de arquinhos. Peraí que eu vou tirar do plastiquinho pra mostrar pra vocês. Acho que fica melhor. Acho que tá fazendo bastante barulho aí pra vocês, né. Então ele vem três arquinhos. Pelo preço de praticamente um. Acho que com esse preço não se compra nenhum arquinho aqui na minha cidade. Mas veio três. E eles são, assim, bem brilhosinhos. Nesse estilo, assim, mais setinho. Achei super bonitinho. Vou provar um a um pra vocês. Eu comprei um rosa, um tom de champanhe e um tom, assim, mais de beige. Talvez aí na câmera pra vocês tá aparecendo um pouquinho mais claro do que realmente é. Vou provar aqui pra mostrar pra vocês como é que ele fica na cabeça. Não sei se tá certo aqui ou não, porque eu tô sem espelho. Mas eu gostei bastante porque ele não fica pegando aqui nas laterais. Às vezes o arquinho, ele dá uma incomodada. Principalmente pra eu que tenho um pouquinho de dor de cabeça. Se vocês percebem, eu nos meus looks do dia eu evito até prender o cabelo. Porque normalmente eu sinto dor de cabeça quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça. Mas esse aqui, ele é bem levinho e também ele é bem mais larguinho, assim. Só que não é largo ao ponto de cair, né? De ficar incomodando na hora de você tá usando, de cair. E também não é muito apertado pra ficar aqui te incomodando, apertando a tua cabeça. Aqui ele fica um pouquinho mais altinho, que eu gosto bastante. Dá pra usar ele com o cabelo todo pra trás ou usar ele como eu tô usando agora aqui. Eu achei super bonitinho. O que vocês acharam? Gostei também da cor dele. É uma cor, assim, bem bonita. Um rosa que combina muito com as peças que eu tenho no armário. Inclusive, já vai combinar super com a blusinha que eu comprei na Renner. Gostei bastante. Ó, pra vocês verem os detalhes dele. Ele é meio amofadado, ó. Quando a gente aperta ele, ele encolhe, né? E depois ele volta. Parece que tem uma espuminha. Parece, não. Ele tem uma espuminha. Aqui na parte de dentro ele é super bem acabado. Então, ele é todo coladinho. Gostei bastante, realmente, dessa peça. Agora eu vou mostrar pra vocês as outras cores. Esse aqui é o tom de beijinho, né? De areia. Que também é uma cor que combina super, né? Com tudo que tem no armário. Uma cor, assim, bem básica. Eu comprei ela pensando no meu blazer da Zara. Ele tem praticamente essa cor. Eu acho que vai ficar super legal. Também vai dar umas diferenciadas, assim, nos looks. Como eu uso muitas peças básicas no meu dia a dia, eu acho que esses acessórios, assim, eles dão um toquezinho a mais pro look. E agora eu vou provar o champanhe. E eles ficam iguais, assim. Não tem nenhum que fica mais apertado, outro que fica mais largo. É bem padrão mesmo. E eu gostei bastante porque ele coube certinho na minha cabeça. Não é o arquinho que aperta e também não fica caindo. O que vocês acharam? Gostei. Só vou tirar ele porque eu vou provar outras coisas pro cabelo que eu comprei. Agora eu vou mostrar pra vocês esse lacinho aqui que eu comprei pra minha filha. Esse aqui é um lacinho preto com as bordinhas brancas. Deixa eu tirar aqui da sacolinha pra vocês. Pra ser bem sincera, eu não gostei tanto da qualidade desse lacinho aqui. Porque eu vi aqui que ele tá desfiando já aqui na barra, como vocês podem ver. E ele também pega bastante pelinho, assim. Ele é um tecido tipo suede, alguma coisa assim, que ele pega um pouquinho de pelinho. Mas ele é bonitinho, assim. Ele é um tamanho, assim, médio. Não é muito grande, nem muito pequeno. Vou colocar aqui na lateral pra vocês verem, ó. Ó como ele fica. Provavelmente eu vou ter que colocar uma cola aqui, ou queimar a pontinha dele pra ele não se desfazer. Aqui na parte de trás ele é de bico, assim, de pato, né? Não sei se na região de vocês falam assim. Eu gosto mais de prendedores assim, porque eu acho que eles ficam mais presos no cabelo do que aqueles outros de presilha mesmo, sabe? Então esse aqui veio dois. Também tô deixando aí pra vocês verem o preço. Esse aqui eu achei bonitinho, assim, ok. Mas também não me surpreendeu tanto a qualidade dele. Agora eu vou mostrar pra vocês um outro arquinho que eu comprei pra mim. Esse preto e branco aqui. Provavelmente esses arquinhos também a minha filha vai conseguir usar quando ela tiver um pouquinho maior, né? Esse aqui não é um xadrez vichy, ele é um pouquinho diferente. Mas eu gostei bastante por ser preto e branco. Eu também tenho um blazer preto e branco. Acho que vai ficar super bler, assim, o look com ele e com o blazer, né? O conjuntinho, na verdade, tem um short e um blazer. Vou tirar aqui pra vocês. Ó, ele vem super bem embalado. Além daquele plastiquinho, ele também vem envolto em outro plástico aqui. Então, muito bom mesmo. Cheio de parabéns. E esse aqui, ele é um pouquinho menor, né? Aqui a largura dele é um pouquinho menor do que as outras. Mas ele é praticamente a mesma coisa. Ele é amalfadado, assim, ele é um pouquinho mais alto. Deixa eu ver como é que ele fica aqui. E ele fica bom também. Ele, acho que tem o mesmo tamanho dos outros. Não fica incomodando aqui na lateral. Não fica muito apertado. Também não fica caindo. Então, acho que eu acertei. Vou mostrar aqui pra vocês a diferença da largura dos dois, ó. Pra vocês terem mais ou menos uma noção. Mas achei super bonitinho. Adoro usar preto e branco. E daí você dá um toque a mais, assim, pras peças. Até usando uma t-shirt preta ou uma t-shirt branca com uma calça jeans, acho que fica super bonitinho. Agora eu vou mostrar um lacinho também da minha filha, que dá pra também usar, né? Se você quiser usar, principalmente o preto, o azul, acho que é super tranquilo pra usar. E esses lacinhos aqui na minha cidade é super caro. Eu queria comprar pra ela ir pro colégio. Nossa, e é super bonito mesmo. O acabamento é ótimo. Muito bonito. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês, olha. Ele é grandinho, não é um laço muito pequeno. O acabamento dele é excelente. Ele tem esses brilhinhos aqui na lateral. Também é bico de pato, olha. E um bico de pato, assim, bem resistente. Gostei bastante. Deixa eu colocar aqui na lateral pra vocês terem uma ideia do tamanho. Muito bonitinho. E eu gostei das cores, porque o uniforme da minha filha é vermelho e azul. Então acho que combina super bem. Esses lacinhos aqui eu procurei pra comprar e estavam, tipo assim, em R$35, R$40, um lacinho desse aqui. Então se eu fosse comprar aqui na minha cidade, eu ia gastar praticamente R$100 num joguinho de laço desse aqui, que eu paguei super baratinho na G.I. Então eu adorei. A qualidade dele é excelente. Todos os três são ótimos. Inclusive tem outras cores também. Eu escolhi essas cores aqui, porque era o que ela tava precisando mais. Mas tem várias cores. Vou deixar aqui do lado pra vocês terem uma ideia. Então acho que eu vou até comprar mais tarde, assim, outras cores pra ela ter. Porque lacinho é uma coisa que some, né? Não sei o que acontece, mas some. Comprei também esse joguinho aqui, que... Ai, que bonitinho! Muito lindinho, gente! Muito bonitinho! Como o uniforme dela é vermelho, eu optei por comprar algumas coisinhas em vermelho também. E daí eu comprei, no caso, esses lacinhos que são elastiquinho, né? Que são rabicó, assim. Não sei como é que fala na região de vocês. Aqui a gente fala rabicó, mas a gente fala chuchinha, lacinho, elastiquinho, enfim. E eles, assim, têm estampas diferentes. Olha, deixa eu mostrar pra vocês uma de cada aqui. Então, ela tem listradinho, tem nesse xadrezinho aqui. Tem em poá, assim, bem pequenininho. Tem também xadrezinho com rosinhas, né? Florzinhas. E também tem nesse poá, assim, um pouquinho maior. Nossa, muito fofinho! Daí eles são parzinhos, então você consegue, assim, fazer chuchinha. Ou usar na trança. Tem 10 elastiquinhos, né? 5 modelinhos de cada. Muito legal mesmo, o preço foi excelente. A qualidade é ótima. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui na parte de trás, que eu esqueci de mostrar. Ele não é amarradinho ou costuradinho. Ele tem essa parte aqui de plástico, então eu acho que ele vai durar super bem. E o elástico dele também é um elástico muito bom. Não é aquele elástico, assim, vagabudinho, sabe? Que usa uma vez e ele já fica todo esternido. Não, é um elástico top mesmo. Gostei muito dessa compra. Agora eu vou mostrar pra vocês essa outra comprinha pra mim. Eu comprei, assim, prendedores nesse tom, assim, de bege, de perolazinho. Mas eu tava sentindo falta, assim, de um tom mais escuro também pra usar com umas roupas mais escuras, com o meu blazer preto. Comprei esses 4 aqui e eu achei super bonita. A qualidade é boa. Ele é um prendedor, assim, bem pesado, sabe? Quando você pega ele é super pesado. E eu paguei muito baratinho nesses 4 aqui também. O meu, acho que eu comprei cada um por 15 reais, alguma coisa assim. E aqui tá saindo isso, 4 prendedores desse, né? Eles também são daquele estilo bico de pato, que eu falei pra vocês que eu gosto mais. É um bico de pato, assim, mais grossinho esse aqui, olha. Esse aqui é brilhosinho, né? Com preto. Deixa eu colocar aqui na lateral. Muito bonitinho. Então você pode usar os dois, né? Na mesma lateral. Você pode usar um de cada lado ou usar um só, enfim. E também tem esse outro aqui que é um pouquinho mais leve. Esse aqui é um pouquinho mais pesado, sabe? Parece ser mais de qualidade, assim. Esse aqui é de qualidade, porém um pouquinho mais levinho. E o bico de pato dele também não parece, assim, prender tanto. Então talvez se você tiver o cabelo mais liso, assim como o meu, talvez vai escorregar um pouco mais. Mas ele é super bonitinho. E ele tem essas correntes aqui que estão muito em alta, né? Eu vi bastante na loja da Renner, principalmente roupas com essas correntes. Gostei bastante desses 4 aqui também. Acho que eu vou usar muito. Veio um folderzinho da Shein. Eu acho que mostrando alguma coleção deles, 9, enfim. Folderzinho pra você ganhar desconto também. Acho que 10% de desconto aqui. Também comprei essa outra peça aleatória. É um brochezinho. Eu vi alguns looks no Pinterest usando brochezinho. Eu achei super bonitinho. Então comprei pra testar. Eu nunca usei broche. Nunca usei na minha vida. Não lembro de ter usado. Mas eu vi as meninas usando casacão, assim, com broche. Com o cabelo preso pra trás, sabe? Bem bonito. Ou com blazer também fica bacana. Então resolvi comprar esse aqui. Por ele ser dourado, né? Do jeito que eu gosto. Eu gosto mais de peças douradas do que prateada. E ele não ter strass. Porque eu acho que o strass ele acaba caindo com facilidade. Ele fica mais pretinho, com mais facilidade também. Então eu escolhi esse aqui de folhagens. Dá pra usar ele assim os dois, né? Deixa eu colocar meu cabelo pra trás aqui. Dá pra usar os dois assim, né? Com blazer, com casacão. Dá pra usar assim também os conjuntinhos. Ou dá pra usar sozinho, né? Caso você queira um visual mais minimalista. Mas vamos ver se eu vou conseguir usar durante o inverno. Eu tô bem ansiosa, assim. Acho que dá um detalhe super bonito na peça. É uma coisa que não tá se usando muito. Mas eu acho bem bacana mesmo. Principalmente pra quem tem brocha, assim, de família. Esses brochas, assim, mais bonitos. Mas esse aqui já me quebra bastante o galho. Vamos ver como é que vai ser. Também comprei esses lacinhos. Nossa, muito bonitinho! Olha que bonitinho! Comprei esses lacinhos aqui coloridos. Nesse xadrez vichy que vocês sabem que eu amo, né? Pra minha filha. Mas ele vem, assim, de várias cores. Vem preto, rosa, amarelo. Peraí, deixa eu tirar tudo pra vocês aqui. Acho que eu tirei daqui todas as cores. Ele vem parzinho também, né? Cada um com o seu parzinho. Então dá pra fazer xuxinha. Dá pra colocar aqui na lateral também. Ele é um lacinho um pouquinho menor, assim, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês terem uma ideia. Super delicado, assim. Um lacinho muito bem feito. O tecido dele é bem durinho, assim. Ele realmente parece um linho. Ele não fica desfiando aqui na ponta, igual os outros. E daí eu comprei nesse tom, assim, de mostarda, que eu adoro. Rosinha é claro. O vermelho que não pode faltar. O preto. E o verdinho. Super colorido, bem bonitinho. Olha só como é que ele fica. Muito bonitinho. Daí vem os parzinhos. E foi super barato também, né? Se eu comprasse esse aqui aqui na minha cidade... Na verdade, assim, aqui na minha cidade nem tem essas coisas diferentes. Igual desse aqui ou aquele ali do elastiquinho não tem pra vender. É mais aqueles básicos mesmo, os laços. E fica super caro pra comprar aqui. Então eu gostei muito na compra da Shein, porque ela traz produtos diferentes. Produtos que vocês não encontram na cidade. Não sei se vocês que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, cidades maiores, conseguem encontrar com facilidade essas peças. Aqui no sul, na minha cidade, que é menor, assim, não encontra tão facilmente. E é isso. Agora acabaram as comprinhas. Veio dois folderzinhos aqui. Um explicando... Ah, o processo de retorno, né? De troca. Bem bacana. E também uma outra comanda aqui, dizendo quais foram as peças que eu comprei e tudo mais. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe um comentário aqui embaixo. Se vocês querem ver alguma comprinha de roupa ou sapato da Shein, se vocês se interessam por esse assunto. E pra quem assistiu até o final, deixa um emojizinho de lacinho, em homenagem aos lacinhos da minha filha. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!